A gente estava falando do Gustavo, então é isso, pessoal. É só acessar aqui o meu perfil do Instagram, eu marquei o perfil dele, e vocês podem conhecer um pouquinho do trabalho, o portfólio dele, ou acessando no site também. Padre, vamos continuar as nossas histórias do Padre Vitor? Vamos. Tem coisa muito interessante aqui para a gente falar agora. Eu tinha dito para vocês, no final da parte anterior, que o beiço do Padre Vitor estava tremendo muito e ele não conseguiu falar. Ele era um negro muito beiçudo, dizem os seus biógrafos. Mas não só. Existem outras características do Padre Vitor nos seus biógrafos, características físicas. Dizem que ele falava baixo, não tinha um vozerão muito forte. Era muito calmo, manso e humilde. Mas também era muito feio. Ah, sério? Dizem que uma das coisas que mais chamava atenção era a feiura do Padre Vitor. Meu Deus, olha só, coitado. Mas tinha umas coisas interessantes, você acredita? Dizem que o Padre Vitor gostava muito de teatro. Adorava fazer teatro com os alunos. Esse é dos meus. É. Outra coisa que o Padre Vitor gostava muito, e isso para mim tem um cheiro de moderno, ele gostava muito de fogos de artifício. Tudo ele queria soltar foguete. Que legal, gente. Eu nunca imaginei isso. Pois é, e o povo de Três Pontas é um povo fogueteiro. Herdaram isso do Padre Vitor. Até hoje eles gostam muito de foguete. Que legal. E o Padre Vitor já gostava. E agora, eu amo isso, e gosto demais dessa informação. Tem gente que não vai gostar, mas fazer o quê? Dizem que o Padre Vitor gostava muito de carnaval. Ah, sério? Adorava pular o carnaval. Que legal. Conta-se que até que ele mesmo fazia um monte de brincadeiras, sabe? Inclusive, colocava água perfumada dentro de um limão, tacava nas costas dos outros e escondia dentro da casa paroquial. Não acredito nisso. Durante o carnaval. Que legal, gente. Olha que beleza. Ele era humano, e todo humano é assim. Agora, voltando às virtudes do Padre Vitor. Embora essa virtude da alegria, do bom humor, seja também muito importante. Gostar de carnaval, para mim, foi fantástico. Adorei. Eu também acho. Os santos não são tristes. Os santos são felizes. Eu adoro carnaval também, muito bom. E você sabe que eu também gosto. Sim, sei. O Padre Vitor se tornou popular por uma série de virtudes. A sua humildade extrema, a sua caridade enorme. Acerca da caridade do Padre Vitor, os biógrafos contam que, certa vez, ele foi celebrar numa fazenda, lá na paróquia de Três Pontas. E, ao final da missa, como era de costume, o fazendeiro entregou a ele um envelope. Normalmente, era a espórtula da missa, né? Sim. O Padre Vitor pegou aquele envelope sem olhar, botou dentro do bolso e foi embora. No caminho de volta para Três Pontas, provavelmente a cavalo, ele encontrou um casal que pediu, gritou para ele no cavalo, pedindo uma ajuda, um auxílio, uma esmola. Porque eles estavam numa situação muito, muito precária, não tinham como alimentar as crianças e assim por diante. O Padre Vitor, sem pestanejar, enfiou a mão no bolso, pegou o envelope que o fazendeiro tinha dado e deu a eles. Ah, olha! E sem pensar, sem nem questionar o que tinha dentro do envelope. O fazendeiro me deu lá o dinheiro da missa, agora ele vai aqui. E diz que isso era muito comum, que o Padre Vitor, ao sair da sacristia, porque naquele tempo era costume isso, né? O Padre celebrava a missa e já ganhava o dinheiro ali na sacristia, a espórtula da missa. Então, o Padre Vitor fazia muito isso e as pessoas já ficavam esperando na porta da sacristia, porque sabiam que naquela hora o Sovigar tinha um dinheirinho, né? Mas nessa vez tinha uma fortuna dentro do envelope. O fazendeiro tinha dado uma boa bolada para ele e ele deu o envelope para aquele casal. Quando o casal chegou em casa e abriu o envelope e viu o que tinha no envelope, o casal ficou atordoado e arrumou ali, inclusive com dinheiro, arrumou ali logo um cavalo e foi para a cidade atrás do Sovigar. E chegou lá na cidade, foi na casa paroquial e disse Sovigar, olha isso aqui, o senhor se enganou. E quando ele viu a dinheirama que estava na mão do rapaz, dentro do envelope, ele só disse para o rapaz, disse, não me enganei não, isso é seu mesmo, ajeita a sua vida, aproveita para ajeitar a sua vida. Eu não sabia que tinha isso tudo dentro do envelope, mas Deus sabia. E se eu ganhei ali um minutinho antes do que vocês me pediram, é porque era mesmo para vocês. Gente, olha só. Então, vejam a caridade desse homem, né? Outra coisa que ressalta na vida do Padre Vitor é a sua capacidade reconciliadora. Sabe? O Padre Vitor quase foi... Ele fazia as fases de quem estava brigado, vamos dizer assim. Exatamente. Irmão que não converse com irmão, patrão com empregado, aquelas bagunçadas das relações interpessoais, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que naquele tempo tinha os seus agravantes, né? Imaginem que esse povo vivia todo na roça, vivia armado. Sim, qualquer coisinha. Para um prometer matar o outro num... Não custava. Então tem muitas histórias assim, que, por exemplo, que dois colonos de uma fazenda prometeram um matar o outro. Então, todo mundo naquela fazenda vivia por conta de não deixar os dois se encontrar. Porque se os dois se encontrassem, ia da morte. E aí, certa vez, o Padre Vitor foi celebrar nessa fazenda. E aí alguém disse ao Padre Vitor. Disse, olha... O Padre Vitor perguntou, está todo mundo aqui? E disseram para ele, olha, Padre, está quase todo mundo. Nós não chamamos duas famílias, porque dessas duas famílias tem uma desavença eterna, já de muitos anos, onde um pai prometeu matar o outro se um passasse na frente do outro. Nossa! Então, nós não chamamos essas duas famílias, porque se ele viesse, ia ter desgraça. Sim. E o Padre Vitor disse para eles assim, pois bem, se vocês não chamaram antes da missa, vocês agora vão lá chamar os dois, que eu quero conversar com os dois. Xiii! E o povo tentou dissuadir o Padre Vitor, dizendo, não, se os dois se encontrar antes de falar com o senhor, vai um matar o outro. Já vai ter morte. E o Padre Vitor disse, não, está em perigo. Pode chamar lá os dois, que eu vou conversar com os dois. E os dois chegaram, e ele mandou todo mundo sair da capela da fazenda, e ficou lá dentro, a portas trancadas com os dois, e os dois saíram abraçados depois da conversa. Que legal! E acabou a discórdia, ninguém matou ninguém, e assim por diante. Existem outras... Eu vou perguntar das outras curiosidades, mas tem uma coisa que eu estou querendo perguntar faz tempo. Já havia fama de santidade nessa época dele? Sem dúvida. Sem dúvida. A fama de santidade do Padre Vitor, ela aparece muito cedo. O próprio Dom Viçoso já enxerga essa santidade. Aqueles coronéis que vão lá pedir para o Dom Viçoso não cumprir a promessa de tirá-lo depois de um ano, já testemunham a sua santidade. Ele era considerado santo vivo. Que bacana! E depois da morte, muito mais. Mas pode continuar, eu interrompi o senhor, mas eu sei que o senhor estava falando mais algumas... Não, agora nós estamos nas curiosidades... Mais algumas curiosidades dele. Antes de chegar na morte, né? Sim, exatamente. Existe um biógrafo do Padre Vitor, muito antigo, que conta que uma vez havia uma fazenda em Lençóis Paulistas, e nessa fazenda havia um demônio. E que tudo que era padre daquela... E tinha um rapaz na fazenda que era o endemoniado, né? E que os padres daquela região toda já tinham tentado fazer um exorcismo lá e não sei o quê. Tirar a criatura, né? Tirar o demônio de lá e tal, e ninguém conseguia. E que numa das últimas tentativas dos padres lá da região, o rapaz endemoniado tinha dito, teria dito, né? Que o diabo teria dito por meio dele, né? Que eles podiam tentar à vontade, que ele só obedeceria o Vito Beiçudo e o Candinho Peão. Que isso? O Candinho Peão era um padre lá, um senhor cândido lá que amansava burro bravo, e o Vito Beiçudo era o Santo Padre Vito, o Beato Padre Vito. Então vieram, o fazendeiro, como era mineiro, veio a Três Pontas e mandou buscar o Padre Vitor, que nessa época, diz o biógrafo, já não andava, isso teria sido dois anos antes da morte dele, já não andava, porque tinha os pés dilacerados, diz o biógrafo. Então ele foi de trem até Franca e de Franca a essa cidade, ele foi em carro de boi. E do próprio carro de boi, ele fez o exorcismo no rapaz, que o expulsou com muita facilidade, mas com muita revolta do demônio, porque foram atrás do Vito Beiçudo para expulsá-lo. Gente, eu não sabia dessa história também, que ele tinha viajado tão longe, já tão debilitado assim. Pois é. E assim tem muitas outras histórias de reconciliação, de guerras, às vezes, guerras locais, fazendeiro, grupo de fazendeiros contra outro grupo de fazendeiros. Uma vez quiseram invadir Três Pontas e o padre Vitor foi lá para a entrada da cidade e só por cima do meu cadáver. E isso não aconteceu, não invadiram Três Pontas. A assessoria que o diretor está me informando que o padre Vitor ensinava latim no colégio. Era essa a matéria que ele ensinou. Que bacana, hein? Se eu tinha perguntado, a assessoria já foi pesquisar. Para quem nem sabia falar latim, que aprendeu, aos 21 anos, já se tornou professor. Fantástico isso, hein? Mas tinha que saber para celebrar, né? para... Outro fato curioso e que a assessoria gosta muito de lembrar é que o padre Vitor nunca pregou. Como assim? Sabe? Nas missas, não. pregavam. Não se tem notícia de um sermão, de uma homilia do padre Vitor. Uai, gente! Ele, nas grandes... Primeiro que não havia pregação cotidiana, né? Se pregava nas grandes solenidades. Nas missas ordinárias, não tinha pregação. Era em latim, já demorava muito por causa dos cantos em latim. Então, não havia pregação dominical. Os sermões eram... Aconteciam nas solenidades. E dizem que o padre Vitor sempre trazia excelentes pregadores para as grandes solenidades em três pontos. Mas ele não pregava. Por que sermão? E os biógrafos dizem o seguinte, o que é muito bonito, né? Ele não pregava com palavras. A sua pregação era a sua vida. Com atitudes. É a vida dele pregava. Nossa, que legal. Gostei dessas curiosidades. O senhor tem mais alguma curiosidade? Ou a gente já pode avançar para a morte e depois os desdobramentos até a beatificação? Foi um tempo grande, né? É. Então, o padre Vitor morreu aos 78 anos no dia 23 de setembro de 1905 às quatro horas da manhã diz o atestado de o assento do óbito no livro da paróquia. Aqui eu tenho uma pergunta que não deixa eu esquecer. O pessoal de Três Pontas faz a caminhada a pé para uma igrejinha que diz que é do padre Vitor. Que igrejinha que é essa? O senhor não comentou sobre ela. Se depois o senhor puder falar. desculpa de interromper mas eu ia esquecer. Pelo padre Vitor dedicado a Santa Cruz. Então, toda a madrugada do dia do padre Vitor acredito eu que em memória dessa hora da morte do padre Vitor se faz essa peregrinação a pé até a igreja da faxina. É uma capela que até recentemente foi restaurada que está entre Três Pontas e Carmo da Cachoeira. Segundo os médicos lá da época o padre Vitor teria morrido de lesão cardíaca infarto e também já padecia há muito tempo de hepatite. Nossa! Então, seriam essas as causas mortes do padre Vitor no dia 23 de setembro de 1905 aos 78 anos. Uma outra curiosidade. O aniversário, a data do santo sempre é a data da morte dele? Com raríssimas exceções. Normalmente é a data da morte. Porque é quando o santo chegou à plenitude da vida. é o dia do céu. Então, via de regra o dia do santo é o dia da morte. Apenas três pessoas na igreja têm celebrados o dia do seu nascimento. que é Nosso Senhor Jesus Cristo o santo dos santos no Natal a bem-aventurada Virgem Maria no dia 8 de setembro que não é o aniversário mas é o Natal de Nossa Senhora. Nós não sabemos quando Jesus nasceu nem quando Nossa Senhora nasceu. Essas festas foram decorrentes de alguma relação de datas. E a terceira pessoa que também é curiosa é São João Batista porque ele foi santo antes do Natal do Senhor. Então, por isso São João e Nossa Senhora estão muito relacionados ao nascimento de Jesus e por isso se celebra o seu nascimento. Mas tanto um quanto outros se celebra também a sua morte. Entendi. Nossa Senhora na dormição no 14 para 15 de agosto e São João Batista tem a festa do seu martírio no dia 29 de agosto. Martírio de São João Batista. Existe uma outra exceção feita pelo Papa Francisco também que é muito cara essa outra exceção que é São João 23. São João 23 foi o Papa que convocou o Conselho Vaticano II e quando o Papa Francisco o canonizou junto com São João Paulo II que é celebrado no dia do seu nascimento no dia da sua morte quer dizer o Papa Francisco quis dar um diferencial a São João 23 e estabeleceu a festa de São João 23 não no dia da morte mas no dia da abertura do Conselho Vaticano II dia 11 de outubro que bacana e o São João Paulo II é 2 de abril né acredito que sim não tenho certeza se não me falha a memória é aí no começo de abril a morte do Padre Vitor foi uma coisa foi uma a cidade inteira parou a região inteira parou curiosamente como a Inachica que tinha morrido 10 anos antes o Padre Vitor também ficou 3 dias em sepulto e o seu corpo não teve sinais de decomposição né mas era tanta a afluência de gente pra ver o corpo do Padre Vitor pra fazer a sua última homenagem pra tentar ali já alcançar graça tirar uma relíquia ou coisa assim que precisou ficar 3 dias em velório pra que todo o povo passasse e visse pela última vez o sovigário e foi na igreja da ajuda né foi na igreja da ajuda na casa paroquial e na igreja da ajuda a câmara municipal de três pontas ofereceu um caixão porque curiosamente o Padre Vitor morreu devendo pra Deus e o mundo sabe ele não ele não se corrigiu tentou se corrigir mas não se corrigiu como tinha prometido ao bispo né ao final da vida ele já tava de novo endividado e a casa paroquial já estava empenhada em pagamentos e ele só tinha o usufruto da casa e não mais a posse da casa tanto que a casa já não é mais no mesmo lugar porque a paróquia perdeu aquela casa depois da morte do Padre pra pagar as dívidas que ele deixou mas o reconhecimento era tal que a Câmara Municipal ofereceu um caixão mas quando foram e ele foi posto no caixão na casa paroquial mas quando foram transladá-lo da casa paroquial pra igreja matriz o povo pegou na igreja matriz o esquife do senhor morto e foi na casa paroquial buscar o seu vigário tirou ele do caixão e pôs no esquife do senhor morto e levou pra igreja matriz no esquife do senhor morto tanto que a paróquia nunca mais usou aquele esquife se você for hoje ao memorial do Padre Vítor em três pontas está lá o esquife do senhor morto onde o Padre Vítor foi transladado porque aí tiveram que fazer uma grande da casa pra igreja gera um pouco espaço mas a multidão que tinha acumulado ali como hoje se acumula ainda não esse ano mas nos outros anos ao redor da igreja no dia do Padre Vítor era tanta gente que tiveram que fazer uma volta com o corpo do padre e por isso o esquife facilitava carregar tinha aquelas coisas de pôr no ombro já é feito pra isso mesmo pra isso né então o Padre Vítor fez por ali um périplo no esquife do senhor morto e depois foi sepultado então no caixão por final gente eu não imaginava essa história nunca na vida tá lá precisa visitar o memorial do Padre Vítor pra ver lá o esquife que tá lá conservado no memorial e muitas outras coisas Padre Vítor é representado com uma cruz na mão né porque tá lá conservado no memorial essa cruz não é um crucifixo não tem um crucificado é só a cruz de metal e dentro dessa cruz ele conservava água benta que era uma cruz que ele carregava pra todo lado e que ele usava muitas vezes pra abençoar as pessoas bacana depois de sepultado a fama de santidade se espalhou né muito pouco tempo depois já começam as peregrinações já começa o povo a querer fazer relíquia do Padre Vítor e assim por diante em 1964 começa a primeira anotação de graças recebidas pelo Padre Vítor e em 1993 é aberto o processo de Ocesano junto com Danha Chica né os dois foram abertos juntamente no dia 14 de junho de 93 numa missa em campanha em que eu estava porque vinha da terra Danha Chica né então eu estava lá molecão né mas o senhor já estava no seminário não né e já eu entrei no seminário em 92 mas julho 16 de julho festa do Nossa Senhora do Carmo era férias no seminário né ah entendi então eu estava em casa de férias e vim participar dessa missa o senhor participou de tudo então da abertura lá atrás até a beatificação olha só eu cheguei eu cheguei pouco antes da beatificação né eu voltei da Europa pouco antes da beatificação mas participei da beatificação é a do Padre Vítor não participei da Danha Chica mas participei da do Padre Vítor 2015 né isso aqui o pessoal que está assistindo gosta muito também dessas histórias de graças e milagres o que o senhor poderia mencionar né até mesmo o milagre que levou a beatificação ou alguns fatos interessantes aí que o senhor conheça né a respeito aí do Padre Vítor e as suas graças e milagres aí no povo olha tem muitos relatos né todos os livros sobre o Padre Vítor trazem uma coleção de relatos que por sua antiguidade parecem muito causos né causos contados a respeito do seu vigário mas vamos ao milagre é bom a gente distinguir acho que a gente já fez isso lá naquela live de junho Santos ao pé da porta sim né que o pessoal pode acessar aquela live não pode? pode tá no Instagram e tá no meu canal do Youtube e tá no canal do Youtube também da paróquia de Cariaçu não vai faltar lugar pra assistir Santos ao pé da porta foi muito boa e foi a que nos levou agora a olhar de mais de perto o Padre Vítor né eu acho que nós já distinguimos lá graça de milagre não? sim graças são favores que nós alcançamos de Deus sempre de Deus por intercessão do santo do beato de quem a gente se confiou a intercessão isso são graças favores né eu estou Deus nos livre a todos nós mas digamos eu estou com a Covid-19 vou internado e me recomendo ao Padre Vítor que ele me ajude a vencer a Covid-19 e recebo todos os cuidados todos os favores todos os medicamentos no hospital e consigo vencer a Covid-19 isso é uma graça né isso não é um milagre a intercessão do santo agiu em favor da medicina em favor da natureza humana para que ela se recomponha isso é uma graça agora o milagre é muito mais do que uma graça porque o milagre ele tem que desafiar uma lei da natureza humana uma lei da física vamos dizer assim uma lei natural né algo que era impossível e que nada foi feito humanamente para se tornar possível aconteceu né eu vamos usar o mesmo exemplo eu estou com a Covid-19 e me recomendo ao Padre Vitor e me nego a ir para o hospital e me nego a tomar qualquer remédio e amanhã amanheço curado tem um exame de hoje e não pode ser teste rápido tem que ser um exame mesmo laboratorial de hoje que me diz estou e de amanhã que me diz não estou e nem fez os 14 dias que esperar pode ser também mas tem que ter a garantia de que nada foi feito mas aquilo aconteceu certo então o milagre que levou a beatificação do Padre Vitor é um caso de uma senhora de um casal de três pontas que desejava muito ter filhos e tentou todas as possibilidades para ter filhos com acompanhamento médico e tudo mais e por fim os médicos deram o veredito olha a senhora não pode ter filhos não há possibilidade sabe medicamente cientificamente não há possibilidade da senhora gerar vida e depois que os médicos deram o veredito ela foi ao Padre Vitor e disse olha para os médicos é impossível mas eu sei que para o senhor aí que está junto de Deus nada é impossível e ela então largou os tratamentos que ela fazia de fertilidade e ficou só com a intercessão do Padre Vitor e de repente o que é que aconteceu ela ficou grávida não tendo que legal as possibilidades médicas científicas de engravidar quer dizer foi provado pela ciência que não tinha jeito exatamente cheio de exames porque isso tudo no processo de canonização conta né vai passar por um tribunal que vai julgar se é de fato milagre só vai para Roma depois que aqui no Brasil no tribunal diocesano com o apoio de médicos competentes se diz não de fato olha isso medicinalmente era impossível mas aconteceu então junta-se num processo né às vezes volumes e volumes de papel e se manda para o Vaticano lá no Vaticano isso primeiramente vai ser avaliado por um grupo de 12 médicos dos mais competentes do mundo que prestam serviço à congregação para a causa dos santos não havia a menor possibilidade de que a ciência resolvesse isso não então é milagre se a comissão de médicos aprova vai para a comissão de cardeais aí a comissão de cardeais vai ler todos os laudos médicos desde os primeiros aqui do Brasil até os últimos lá dessa comissão de Roma e os cardeais é que vão dizer nós vemos milagre ou nós não vemos milagre os cardeais não fazem um juízo científico fazem um juízo de fé o juízo científico é dos médicos se o juízo científico foi feito os cardeais vão avaliar tudo aquilo e dizer não existe fé e a fé é que alcançou esse milagre e só depois disso é que isso vai ser apresentado ao papa para que o papa dê o veredicto final quem assina quem decreta a beatificação de alguém é só o papa no regime atual da igreja do padre já era o papa francisco né sim no caso da Inha Xica o papa Bento decretou mas ela foi celebrada já no pontificado do papa francisco o padre Vítor que foi depois já foi tudo do papa francisco tudo assim o veredicto final né é um processo moroso né demorado né longo que não pode ser enviado em português tudo tem que ser traduzido sim o senhor conhece esse casal? conheço de vê-los lá na beatificação na beatificação estava o casal e a criança nascida bacana demais hein padre show de bola o que mais temos de curiosidades de pontos aí que o senhor acha que vale a pena ressaltar olha não sei se tem alguma pergunta talvez agora fosse interessante a gente ver o que o pessoal está perguntando aí o pessoal está comentando o pessoal está comentando muito mas pergunta não chegou não deixa eu dar uma olhada aqui pessoal então vocês aproveitem os minutinhos que a gente tem ainda se vocês tiverem alguma curiosidade alguma dúvida né a respeito da história do padre vitor né vai acontecer agora dia 23 a festa esse ano vai ser né online ó o eduardo aí da sua paróquia está perguntando o que é um esquife eduardo esquife é aquele caixão solene em que se carrega o senhor morto na processão da sexta-feira da paixão né na processão do enterro a palavra a palavra esquife significa caixão né esquife é o caixão mortuário mas nós a usamos hoje só para para o senhor morto né hoje não se fala esquife de nós pobres mortais né mas poderíamos falar esquife é sinônimo de caixão mas hoje essa palavra é usada só para o caixão do senhor morto usado na sexta-feira da paixão olha só o Jerry perguntou qual que é a diferença de beatificação para canonização Jerry quando a igreja beatifica torna alguém beato ela está dizendo que essa pessoa é santa mas ela está esperando que que Deus confirme esta santidade a igreja quando beatifica alguém ela diz assim vamos pegar o caso do padre Vitor o padre Vitor foi beatificado então o que que significa significa que ele é santo mas ele não é um santo que pode ser cultuado no mundo inteiro ele é um santo que pode ser cultuado experimentalmente só dentro da diocese da campanha a festa do padre Vitor só acontece dentro da diocese da campanha se você for por exemplo a Lavras por que que eu dou exemplo de Lavras porque antes um tempo antes do padre Vitor ir para Três Pontas Três Pontas era a capela da paróquia de Lavras né a paróquia era Lavras Varginha também já pertenceu a paróquia a paróquia de Lavras mas então a beatificação o estágio do beato é um estágio de culto experimental restrito a uma diocese por que porque a igreja está dizendo com muita humildade o seguinte nós vimos a santidade no padre Vitor nós até vimos um milagre do padre Vitor mas vamos esperar que Deus confirme a santidade do padre Vitor por isso entre a beatificação e a canonização tem que acontecer um novo milagre esse novo milagre é o selo é a confirmação de Deus de que a igreja propondo aquele santo a um culto experimental e restrito Deus concorda com isso então a igreja agora pode propô-lo ao mundo inteiro o santo é santo no mundo inteiro o beato é santo para uma diocese de forma experimental de forma a aguardar a chancela a confirmação de Deus por meio de um novo milagre fantástica a explicação e eu lembrei de uma informação que o senhor havia compartilhado na outra live o segundo milagre precisa obrigatoriamente acontecer depois da beatificação depois da beatificação não pode ter sido um milagre lá para trás para a beatificação pode ser em qualquer tempo agora para a canonização precisa ser atual para a beatificação podia ser um milagre que o padre Vitor tivesse realizado até em vida mas para a canonização só serve um que tenha acontecido depois do dia 14 de novembro de 2015 uau olha só então vamos aguardar aí aqui é vamos fazer assim mais do que aguardar vamos pedir né vamos pedir a Deus quando a gente reza pela canonização e isso é muito importante nós estamos pedindo a Deus Senhor confirma a beatificação a igreja fez e está esperando humildemente a sua confirmação então eu costumo dizer é nós temos que pedir muito para os beatos para os nossos beatos né porque eles eram todos humildes eu tenho certeza mas eles são os primeiros interessados então se a gente apresentar a ele as nossas necessidades eles podem nos atender e e assim realizar o milagre necessário fantástico com certeza padre ó nota 10 uma aula viu pessoal tem mais alguém que tem mais alguma pergunta alguma curiosidade já estamos encaminhando aí para a nossa reta final da live a gente está com um público muito alto para 10 e 15 da noite ó o pessoal está firme acompanhando exatamente assustou com o horário né padre pois é não esperava que já fosse tão tarde é que a gente começou 8 e meia exatamente com certeza que aí dá para o pessoal chegar em casa alguma coisa é o clero também não vai poder estar em três pontas né assim como as pessoas né só os padres de lá mesmo né só os padres de três pontas e acredito que o bispo acho que o senhor bispo também sim mas os padres não então se o senhor quiser reforçar né esses recadinhos aí para a gente já ir encaminhando para o final a gente conversou sobre isso lá no comecinho da primeira live agora a gente já está encerrando a segunda hora digamos assim desse nosso bate-papo lembrar que este ano por causa da pandemia ninguém de fora poderá ir a Três Pontas na festa do Padre Vitor então não se arrisque a ir a pé a cavalo de bicicleta nem mesmo de carro e nem mesmo que você vá sozinho de carro na cidade de Três Pontas a partir da noite de amanhã já não vão entrar carros de nenhuma outra localidade nem pessoas a pé nem de cavalo nem de bicicleta né a cidade vai estar fechada a visitantes por causa da pandemia é uma atitude muito justa de proteção aos cidadãos e de proteção até mesmo aos peregrinos não é isso que o Padre Vitor queria que a gente se arriscasse nesse momento de pandemia com certeza ele que cuidou sempre da vida cuidando dos pobres quereria que nós cuidássemos uns dos outros então nas nossas paróquias em todas as paróquias da nossa diocese com certeza haverá missas e nós já estamos voltando a uma participação gradual na missa ainda com muitas limitações mas que gradualmente vão desaparecendo se Deus quiser então participe na sua paróquia se inscreva para participar na sua paróquia se tiver vaga ainda também assista acompanhe as transmissões online como tem sido feita a novena né a novena tem sido feita de forma online no facebook e no youtube da paróquia da ajuda né paróquia da ajuda de apóstrofe ajuda de três pontas então procure e você vai conseguir acompanhar as celebrações lá da festa do padre Vitor e fique na sua casa né fique na sua casa se precisar sair use máscara lave constantemente as mãos com água e sabão se for pra rua e não tiver como acessar água e sabão álcool gel né cuidados que nós ainda precisamos tomar muito por causa dessa pandemia exatamente e aqui alguém perguntou acho que foi Selma ah eu quero compartilhar essa live com meu pai como eu faço assim que encerrar nossa live ela vai estar salva aqui no IGTV né aqui no Instagram mesmo do meu perfil é só ir lá e compartilhar o link amanhã já vai estar disponível também no canal do Youtube aí você pode enviar o link também pro seu pai pras pessoas que vocês quiserem aí que assistam esse conteúdo brilhante e magnífico Padre Jean eu só tenho a te agradecer e amanhã também amanhã também a Sirlei já deve colocar no Youtube da Paróquia de Cariaçu com os devidos cortes daqueles ajustes sim né de som de lugar de vai de volta que dá tudo certo e também juntando as duas num único bloco num único só com certeza aqui Padre Jean eu só tenho a te agradecer muito obrigado por partilhar né tanto conhecimento tanta curiosidade né a gente aprende muito com o senhor eu sempre falo isso e tenho que repetir porque a gente surpreende cada vez mais né com a sua didática com a sua facilidade de falar fácil né pra que todas as pessoas entendam pra que todas as pessoas apreendam aí esse conteúdo gratidão enorme obrigado pela confiança né de sempre aceitar aí os convites que eu faço eu agradeço sempre Mateus as oportunidades que você me oferece pra anunciar as belezas do Evangelho a vida dos santos é considerado o quinto Evangelho né a gente vê na vida dos santos o Evangelho vivo o Evangelho realizado então eu agradeço muito todas essas oportunidades que você me oferece pra anunciar as belezas do Evangelho as belezas da igreja as belezas dos santos ao pé da nossa porta que viveram e pisaram estas terras que nós estamos pisando né e eu quero terminar pedindo a intercessão do Beato Padre Vitor olha que legal a imagem gostei ele está aqui do meu ladinho pra que a gente reze no final dessa dessa live invocando a intercessão do nosso Beato do Padre que andou por nossas terras e eu quero pedir sobretudo a vocês que rezem por mim por quê eu vou confessar aqui publicamente revelações a gente gosta de exclusividade existe uma coisa na vida do Padre Vitor que me que me incomoda muito quando você quando eu dizia pra vocês que o Padre Vitor nunca pregou mas a vida dele era a sua pregação isso me questiona muito porque todas as pessoas que me elogiam me elogiam pelo que eu falo certo e isso me deixa sempre muito incomodado peçam a Deus por intercessão do Padre Vitor pra que eu consiga pregar o Evangelho pela vida mais do que pelas palavras que não seja só palavras o Evangelho em mim então eu peço a cada um de vocês que reze ao Padre Vitor pra que Deus me conceda também esta graça e eu rezo por vocês no final dessa live recomendando ao Beato Padre Vitor as intenções de vocês as carências de vocês as necessidades de cada um de vocês que estão acompanhando esta live ao vivo ou que vão depois assisti-la nas diversas outras mídias sociais em que elas serão veiculadas peço ao Beato Padre Vitor uma benção especial pro Mateus que faz da sua comunicação esse espaço de evangelização de promoção da fé e a todos vocês que vão compartilhar tenham a coragem de apresentar ao Beato Padre Vitor a sua causa a sua necessidade pois ele nada mais vai fazer do que levá-la a Deus que ele já contempla face a face nos céus antes de nós encerrarmos eu faço um minutinho de silêncio para que você então apresente ao Beato Padre Vitor o seu pedido o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão do Beato Padre Vitor desça sobre vós e vossas famílias sobre os enfermos as crianças e os idosos sobre todos aqueles que vos são queridos a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Beato Padre Vitor rogai pelo nosso Brasil Amém Amém Padre Jean muito obrigado por essa bênção por essas palavras e gratidão só tenho a te agradecer por tudo mesmo estamos juntos e vocês ficaram aqui até o finalzinho nosso muito obrigado uma excelente noite para vocês depois vocês podem ver e rever a nossa live aqui nas redes sociais grande abraço Padre obrigado tchau pessoal boa noite tchau tchau tchau